Essa receita é maravilhosa para você fazer aí na sua casa e ganhar um dinheirinho extra e também se deliciar com a família. Para começar, a gente vai colocar na panela já aquecida duas xícaras de chá de açúcar e vamos deixar esse açúcar derreter até chegar neste ponto e depois vamos acrescentar uma xícara de chá de água. E quando o nosso caramelo estiver líquido novamente, chegou a hora da gente porcionar ele de potinho em potinho. Em um liquidificador, coloque 300 ml de leite junto com um sachê de gelatina incolor sem sabor, uma caixinha de creme de leite e em seguida uma lata de leite condensado. E você vai levar a geladeira para uma média de duas horinhas. Música